O que é o Dr. Severo? 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 Eu sou alguém do rebanho, eu não sou alguém diferente Para a maioria das pessoas, o maior medo é ser diferente O maior medo é não ser aceito pelo rebanho Vamos ser igual, vamos ter o mesmo penteado, igual a todo mundo Nada de caveiros longos, por favor Então, o mesmo penteado, a mesma roupa da moda, da grife Se alguém tenta ser diferente, pensar por conta própria Aí temos, como Rita Lee nos diz em sua música, a ovelha negra da família Mas veja bem um detalhe A ovelha negra, ela não deixa de ser ovelha Ela continua tendo a ilusão do rebanho Só que ela gostaria de, tendo suas ideias próprias De pensando com a sua própria cabecinha de ovelha Ser aceita pelo rebanho No entanto, o rebanho não aceita, recusa Mas ela continua sendo ovelha Ao contrário do lobo Sim, vamos falar sobre o lobo também O lobo é um predador Ele pode fazer da ovelha a sua presa Só que, na nossa civilização humana Quando o lobo faz alguém de presa Na verdade, o que ele rouba não é a sua vida física É a ilusão de pertencimento ao rebanho Quando no mito da caverna Contado por Sócrates, Platão Quarto e quinto século antes de Cristo Quando no mito da caverna O filósofo entra na caverna E traz a força Uma daquelas pessoas que está ali Acreditando que a realidade São as sombras que ela vê projetada na parede Essa pessoa vai brigar com esse filósofo Até vir a luz do dia Quando seus olhos vão doer Por causa da luz do sol Ela está acostumada à escuridão na caverna Durante toda a sua vida Mas se ela permanece um pouco que seja A luz do dia Ela vai perceber que o que ela antes acreditava que era a realidade Não passava de aparências Ela agora vê as árvores Ela vê os lagos Ela vê os rios Os animais de verdade Antes ela só vê as sombras Se ela retorna À caverna E tenta convencer os demais que lá estavam De que eles estão olhando somente sombras As outras pessoas vão dizer Coitado do fulano Endoidou? Está falando besteira Mas perverso mesmo é aquele cara ali O mestre dele Ele que contaminou a mente deste Então A esse mestre Temos de perseguir Temos de matar Temos de excluir Ele é perigoso Esse lobo é perigoso Sócrates Foi convidado A bebê se culta Um veneno Jesus Cristo Grande mestre Foi pregado na cruz Pela história Todos os grandes educadores Não digo professores Mas educadores Aqueles que procuram mudar Que procuram você Procuram fazer você acreditar Na sua individualidade Que você é responsável Pelos seus atos Pelas suas palavras Pelas sua vida Se você vive uma vida desgraçada Outro não é o culpado Senão você mesmo Mas enquanto você vive no rebanho Você não assume responsabilidade alguma Os verdadeiros mestres Os verdadeiros educadores São aqueles Que Acordam As ovelhinhas Para a realidade Que não é o rebanho Que não é a ilusão do rebanho Esses são os lobos O lobo Ele é detestável O lobo Ele é temido Mas na vida real Se formos pensar em lobos de verdade Hoje O maior problema Não está Em relação aos lobos Serem predadores Não Faça uma pesquisa Verá que hoje Os lobos Estão correndo risco de extinção São os seres humanos Que os caçam Ou Eles morrem envenenados Na nossa Parábola aqui Na nossa metáfora aqui Realmente Quem corre risco de vida Não são as ovelhas Pois Ninguém do rebanho Teria escrupo Em matar um lobo Ninguém É tão bom Pertencer ao rebanho Afinal de contas Não ser responsável Pelos seus atos Pelos seus pensamentos Não precisar pensar Você não é responsável Por nada Você faz O que os outros fazem Mas há Ainda um outro elemento Vamos comparar Nossa vida Com um baral de cartas Num baral de cartas Você tem Quatro nipes Cada nipe Tem treze cartas Dá um total De cinquenta e duas cartas Se você comprar Agora Na esquina Na lojinha da esquina Um baral de cartas Virá pelo menos Um coringa Coringa Aquela carta Que tem um palhaço Ali pintado Ela não pertence A nenhum dos quatro nipes Normalmente Quem joga cartas Pega o coringa E descarta Ou joga fora No baral da vida Mesma coisa Os coringas são Ignorados Descartados Jogados fora Pois são muito mais Temidos Do que os próprios loucos Então é preferível Não combate-los Ignorá-los O coringa É o palhaço Na medida em que ele Não pertence A nenhum dos quatro nipes Ele pode também Participar Em um jogo De qualquer um desses nipes Per qualquer um desses valores Só depende das convenções O coringa Pela sua individualidade Pela sua unicidade Ele demonstra A comicidade do rebanho A ilusão do rebanho Ele é muito perigoso Mas ao mesmo tempo É importante É importante Que existam algumas pessoas Que se comportem Como coringas Pois elas nos fazem Vigilumbrar Que existe algo Que transcende É tudo isso Que nós vivemos No meu texto Eu encerro Com uma pergunta Eu pergunto Ao leitor E agora a você Ouvinte O que você é? Se um carneirinho Dentro do rebanho Feliz da vida Branquinho Se uma ovelha negra Se um lobo Predador Ou se um coringa E aí meu amigo Como é que nós ficamos? Amigo Mais uma vez Volto a insistir Para que você faça Um comentário Para o escrito Eu quero escutar As suas ideias Não me incomode Se você É uma ovelha Um lobo Ou um coringa Mas se posiciona Fale a respeito Conte como é bom Viver Um rebanho Ou como é bom Viver sozinho Em uma montanha Ou Se você prefere Ser um coringa Que o seja Mas escreva O teu comentário No post Vamos fazer um debate Estou lhe aguardando E gostaria De desejar Uma Excelente semana Que tudo Corra bem Para você Para sua família E nos encontramos Brevemente Até mais